Amizade Literária Amizade Literária Amizade Literária de aprender mais sobre a história do Brasil e principalmente deste período sombrio neste país, pois este livro para mim foi bem denso, por conta do assunto em si, mas que me marcou bastante pela importância de conhecer ainda mais a história do país e que para que isso não se repita mais. Você pode comprar 1968 na Livraria Saraiva, vou deixar o link aqui na descrição. Esta edição tem 309 páginas e aqui você vai ver realmente como todos os fatos aconteceram. Realmente, aqui também tem a parte de agradecimento, sumário. E agora vou falar com você que está me assistindo sobre o autor. Zuenir Ventura nasceu em 1931, formou 100 letras e tornou-se um dos principais jornalistas do país, tendo trabalhado nas revistas O Cruzeiro, Visão, Veja e Isto É, e nos jornais Correio da Manhã e Jornal do Brasil. Atualmente é colunista de O Globo. Entre seus livros estão Cidade Partida, um romance Sagrada Família e 1968, O Que Fizemos de Nós, publicado originalmente, duas décadas depois de 1968, o ano que não terminou. Bem, Zuenir Ventura é, para mim, na minha opinião, um dos meus, um dos grandes escritores e jornalistas bem, muito acreditados em nosso país e para mim é um dos jornalistas que eu também particularmente gosto muito. Bem, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like esperto, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se já não for inscrito, comente aqui o que que você achou. Você pode deixar sua sugestão, não somente nos comentários aqui no YouTube, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, todos os links estão aqui na descrição. Aqui do lado vão ficar dois vídeos para você continuar curtindo o conteúdo deste canal. Bem, então, tchau e até a próxima semana.